O Inter volta a campo neste domingo com um problemão para o técnico Eduardo Cudê. Isso porque o Colorado enfrenta o São José no complicadíssimo passo da areia. E isso está trazendo diversos problemas para o técnico do Internacional conseguir escolher o melhor time para entrar em campo. Inclusive, Cudê desabafou em relação a esta partida. Ele diz o seguinte, Como montar um time em um gramado que não dá para jogar? Este foi o questionamento por parte do treinador do Internacional. E ele disse mais, Olha, o Inter tem que ganhar, tem que jogar bem, mas como vai fazer isso em um gramado que não dá para jogar? Que se o Inter pudesse, evitaria jogar no passo da areia. O treinador ainda complementou que jogar no estádio de São José é ruim para o espetáculo, e também para o patrimônio do clube, para o patrimônio do Internacional. Ou seja, para os jogadores. E realmente não é de hoje que a gente fala sobre os gramados sintéticos do futebol brasileiro. Inclusive, há pouco, o Palmeiras teve que deixar de jogar em sua própria casa, no Allianz Parque, devido aos gramados sintéticos. Obviamente, no campo de São José, no campo de Zequinha, não vai ser diferente. Aliás, a qualidade é muito inferior a um Allianz Parque, por exemplo, em termos de estrutura, em termos de tudo. Então, esta partida deste domingo acabou causando este desabafo por parte do treinador do Internacional. Do tipo, olha, a gente quer jogar, a gente quer performar, o Inter quer ganhar, mas como é que eu vou fazer isso naquele gramado? Vou colocar um time titular e, daqui a pouquinho, lesionar os jogadores de maneira grave em um jogo de gauchão contra o São José? Tanto que ele cita que é um risco para o patrimônio do clube. O treinador do Internacional sabe o quão danoso pode ser um gramado daquele tipo. E aí, entra na conta da nossa querida Federação Gaúcha de Futebol, que não faz o mínimo para tornar o seu campeonato atrativo e também para preservar e dar condições aos seus dois principais clubes que carregam este campeonato nas costas, que é a dupla Grenal. Gramados ruins, estádios em péssimas condições, tudo permitido, tudo, olha, com vista grossa da Federação Gaúcha de Futebol. Então, diante disso, o técnico do Internacional colocará um time totalmente descaracterizado em campo, totalmente reserva. Inclusive, o Inter deve ter três estreias nesta partida contra o São José. Justamente diante desta condição do gramado do Zequinha, o técnico Eduardo Cudê pode promover três estreias no campeonato gaúcho. A primeira delas, de Itaú Alara. A Itaú Alara, que se representou acima do peso, estava treinando em separado em Alvorada, foi reintegrado ao elenco principal e deve começar como titular neste domingo, às 19h, contra o São José. Outro jogador que também pode começar como titular é Matheus Dias. Ele que está 100% recuperado de lesão e está à disposição do técnico do Internacional, inclusive treinando normalmente. E uma terceira opção que deve ganhar oportunidade também nesta partida, só não sabemos se começando ou entrando durante o jogo, é o volante Gabriel. Ele que também não entrou nenhuma vez em campo nesta temporada. Só que ao contrário de Itaú Alara e Matheus Dias, que não estavam à disposição, Gabriel estava treinando normalmente, estava à disposição do técnico Eduardo Cudê nas seis primeiras rodadas do campeonato gaúcho. Inclusive, o jogador falou sobre não estar sendo utilizado. Disse que está lutando por posição, lutando por oportunidades, treinando normalmente, e que enquanto estiver no Inter, vai seguir dando 100% para tentar receber oportunidades. E o técnico do Internacional, Cudê também falou sobre essa declaração do Gabriel e disse que entende que isto é normal, que esta insatisfação por não entrar em campo é algo normal. Portanto, o Gabriel pode e deve receber a sua primeira oportunidade no ano de 2024, nesta partida contra o São José. Além disso, também o treinador do Inter pode fazer um pequeno improviso. Isto porque Bustos não atuará. Bustos hoje, que é titular do Internacional, e o Gumalo está em um processo de recuperação de lesão, também não deve ficar à disposição. Diante disso, Rômulo deve atuar como lateral direito. Então, um time completamente descaracterizado. Embora o técnico do Internacional afirme que sim, o Inter tem que vencer, o Inter tem que performar, tem que jogar bem, convenhamos, torcedor colorado, sejamos sinceros neste bate-papo. A gente não tem muito o que esperar da partida de amanhã. Óbvio que nós queremos ver o Internacional vencer mais uma. Óbvio que, se possível, mesmo com este time totalmente descaracterizado, seria maravilhoso o Inter conseguir jogar bem. Mas já vou falar desde agora, e não é nada, como alguns gostam de dizer, secador, mas se preparem para um possível resultado adverso. Gramado ruim, time descaracterizado, time sem entrosamento, e com improvisos. Não será nenhuma surpresa o caso de um resultado negativo. Óbvio que assistiremos o jogo, torceremos por uma vitória, torceremos por jogar bem, mas não é o fim do mundo, caso não venha resultado, diante de todas essas circunstâncias. E ontem, eu acabei não vindo por aqui, bater um papo contigo, sobre a atitude da Federação Gaúcha de Futebol, que alterou o regulamento do campeonato na sexta rodada. Simplesmente alterou o regulamento durante o decorrer do campeonato gaúcho. Para quem não acompanhou exatamente o que aconteceu, a situação foi a seguinte. O regulamento do campeonato gaúcho até esta sexta rodada previa para as semifinais a seguinte situação. O primeiro colocado pegando o terceiro colocado do campeonato. Só que nesta sexta rodada, a Federação Gaúcha simplesmente decidiu mudar o regulamento e colocar o primeiro colocado contra o quarto colocado. Eles alegam que esta alteração foi necessária porque houve um erro de digitação no regulamento inicial. É isso mesmo. E que agora este erro está sendo corrigido. Só que o grande problema é que isto, primeiro, escancar a várzea que é a Federação Gaúcha de Futebol. Escancar a várzea que é o nosso campeonato gaúcho. Que de charmoso não tem absolutamente nada. É um campeonato que não é atrativo pelos gramados do interior, não é atrativo por condições precárias, não é atrativo pela qualidade técnica, não é atrativo para a dupla Grenal, pois não paga nada de premiação para o campeão. Ou seja, se a dupla Grenal caísse fora nessa primeira fase, ganharia o mesmo valor do que se for campeão. Só recebe cotas. Basicamente é isso. Enfim, uma série de coisas que tornam nada atrativo o campeonato gaúcho e que cada vez deixam mais claro que não vale a pena o Internacional acabar exigindo demais, forçando demais neste campeonato. E agora esta mudança no meio do campeonato gaúcho. O que é uma várzea? Como uma federação de futebol coloca no ar um regulamento com erro de digitação e vai perceber isto somente após a sexta rodada, torcedor colorado. E mais, isto abre uma brecha, eu não estou dizendo que é o caso, mas abre uma brecha para o entendimento diferente por parte de alguns torcedores do Internacional. Afinal, esta mudança foi feita pouco depois de César Cidade Dias, comentarista gremista, reclamar sobre o regulamento na Rádio Gaúcha. Coincidência? Pode ser. Mas acaba abrindo esta brecha para um entendimento diferente por parte de alguns torcedores do Internacional. Até porque, neste momento, o líder do campeonato gaúcho, infelizmente, é o nosso rival. Acredito que o Inter vai vencer o Grenal, inclusive vai passar o Grêmio e vai acabar esta primeira fase em primeiro. Mas, no momento, são eles. E justamente após esta reclamação pública de um comentarista assumidamente gremista, a Federação Gaúcha de Futebol decide mudar o seu regulamento, alegando um erro de digitação. Enfim, a várzea da Federação Gaúcha de Futebol. A várzea chamada Campeonato Gaúcho. Óbvio que, já que o Inter está disputando, eu quero que vença. Inclusive, eu acho que é uma obrigação, pois não vence desde 2016. Se não estivesse há tanto tempo sem vencer o Campeonato Gaúcho, beleza, mas agora é obrigação. Mas fato é, embora seja uma obrigação, é várzeando o nosso Campeonato Gaúcho. E antes da gente encerrar este bate-papo, comenta por aqui o que tu achou deste desabafo do técnico do Internacional, em relação ao gramado do São José. E qual tímido escalaria? Qual tímido colocaria em campo diante de toda essa situação? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!